Música Então vamos lá, partidores de mais um trilhão no fim de semana Isso é Conceição do Castelo, a galera tá animada, tá dançando Daqui a pouco eu pego ele roiando, vamos ver como é que muda o astral do mundo Adriano, já tá ali escutando o áudio da dona da casa, tem que chegar aqui na hora de casa Até 5 e meia, senão o vento vai fechar, hein? Vai chover, menino, meu lindo Você é daquela coisa Vai lá, tira aí, pessoal Eu não quero comer, você é até 6 e meia 6 e meia Ô, pilotão, esse aqui é o piloto cortezinha, e aí, ganhou a cortezinha? O cara é 7 e 1 demais A minha cortezinha, eu 5 anos dando dinheiro aos outros pagando inscrição O cara é 7 e 1 A organização do trilhão aí, meu, muito obrigado por mais um convite aí pela inscrição Tamo junto, é um prazer muito grande estar com vocês E aí, saímos lá do Guarapari, viemos prestigiar a galera aqui Trouxe os amigos brutos, né? Ali aperta com o chagô Ali aperta com o chagô, tá? Ali são bravos Aquele ali ó Então vamos lá, é Conceição do Castelo Mais um trilhão aí Mais um trilhão aí E, com a graça de Deus, estamos presentes Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tamo junto Vamos curtindo aí Pessoal, resenha aqui Opa, opa Adriano, cuidado com a braba Resenha aqui antes da largada do trilhão do Conceição do Castelo Meu puxador já tá ali à frente Meu amigo Luizinho do Cururu A galera braba aí do Munestreiro e do Castelo Duduzinho, Duduzinho Tem salve pra ele hoje no canal Eduardo, Eduardo do Motocroid Você é brabo? Alô Quem tá ansioso é nóis, hein? É de hoje, eu sou brabo Tão aí, tão aí Vão aí, vamo botar por cana Galera animada aí, ó Tá doido Deixa eu bater um papo com os organizadores aqui E aí, a galera tá querendo pegar a camisa, não? O que que tá acontecendo aí no piloto? Esse aqui é brabo, ó Esse aí é puxadorzinho aí Esse é profissional, ó Então, joga uma no peito dele, uma verdinha Falei com ele, falei com ele, ó Cola, cola Aqui, ó Aqui? Lá Lá, lá que é diferenciada Se chegar no metade do caminho, eu vejo que merece, aí eu entrego Ah, moleque, vai ter que fazer pra merecer Muito bom Tá desafiado O moleque mandou Se eu vejo que merece, aí eu entrego Tá doido, moleque Tá doido, moleque Olha aí, olha aí Aí é a resposta, hein Deixa eu ver se os puxador estão sentindo a pressão Ih, estão tranquilaço Os puxador estão tranquilados Senhores, bom dia Uma ótima trilha pra todos nós Satisfação, é um prazer estar com vocês aí Uma boa trilha pra nós Pessoal, vai buscar aí Vai buscar aí Vai buscar aí Só que ele é uma matéria demais De fazer pra me poder pegar Vou convidá-lo Algo dos meus amigos pra dar uma carreirinha E pega esse danado Pega o pato, pega o pato Crank, 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 crank Pega o pato, pega o pato Pega o pato, crank, 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 crank Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Crank, 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 crank Pega o pato Eita, doido, que nojo Pega o pato Vai calçada, meu, um, um, um Tô por ele Já na اسmada, puta nojo Pega o pato Fala Pessoal, a ideia hoje é dar uma acelerada com a galera da frente Até o café, o tronco, o café E depois a gente vai resenhar Para dar um salve para a galera que ficou ali na casa A ideia é fazer isso aí, pessoal Vai resenhar para tomar na porta aqui um pouquinho E depois filmar a galera no Sumidown Vamos andar hoje O Ilha do Norte Estamos juntos, Gasolina Satisfação Lógico, só para trás Nós também queremos agradecer pela vida de cada um de hoje Nas aberturas, nas aberturas de uma voz Para quem não sabe como funciona, pessoal A gente recebe uma bênção O Pai, o Filho, o Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a mão do Pai E a comunhão de Deus E a comunhão de Deus, tanto esteja convosco Então, Padre, ou menos da palavra E faça uma palavra para diante E faça uma oração Porém, ó Deus, todo poderoso Criador do céu e da terra Que em vossa multiforme sabedoria Confiastes ao homem a realização de grandes e belas coisas Concedem que todos estes nossos irmãos Percorram com cautela o caminho E preservem a segurança do caminho ao todo E que no caminho de ida e vida Tenham sempre como companheiros de caminhada Cristo, que vive reina para sempre Amém Pai nosso, que estás nos céus Santo, que estás em Vosso nome Venha a nós o Vosso nome Seja feita a Vossa vontade Assina a terra com você Fora, galera Estamos saindo aí Vamos pegar o trilhão de breve Novamente eu mando aquele abraço aí para Márcio Um dos organizadores aí da Criarquipe Fez aquele convite bacana Para estar aqui com a galera É um prazer muito grande Vamos juntos Vamos tomar pedrado para os bravos Chama, mulher Livre-me de toda a cãibra Não vai parar não, rapaz Toda a cãibra do inimigo Amor de Deus Ave Maria Deus é mais Os homens são noi A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, apareceu o miserável Tu tava onde, papá? É porque tá rolando a treta Deu ponto morto, galera Na hora de botar por dentro, quase que eu cair Cacete E esse piloto aí, que eu não senti Ele já tava esperando Bora, bora Bora, bora Chama, 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 chama Terra pra cara, merda só Caralho Que raiz traba Amassou meu pneu ali, não amassa nunca mais E a cabazagem deu aquela rabichada Vocês imaginam a minha nacional, gente Vocês imaginam a minha nacional Olha, quase estourei o pneu naquela raiz ali Tem que ter educação, né O senhor é essa A não ser que o cara caiu Mas é que, Nego Johnny, você não tava na trilha não, hein? Por quê? Você errou ali, você passou direto? Você passou direto, né? Eu dei uma lavoura ali também, eu tive que entrar dentro da lavoura Já tá colocado já na onde tem que fazer ali Já colocaram uma fitinha amarelinha ali, não tem matador Mas você subiu na tua rede, então É Tá chegando, galera Ô puxador Acelera, meu filho Bora, não Bora, não É dois capetas É dois capetas, tá? Vai começar a falar muito e tem que parar, hein? Calma aí que eu tô puxando agora Ô belissário Você machucou o menino aqui, ó Pedra assim, ele falou Vamos embora, galera Tira a frente aqui Não dá pra ficar muito comunicativo nas câmeras Não dá pra ficar muito comunicativo nas câmeras Tem que prestar muita atenção Só vai ter mais de um ano Até a próxima Tchau Tchau Tchau